No final da sua visita política, o chefe de Estado guiniense assegurou que já há um acordo chepeu entre os Ministérios de Negócios Estrangeiros dos dois países, que lançaram as bases para cooperação em todas as áreas, inclusive da justiça. O Maru Sissoko Embaló considerou, por outro lado, que os dois países têm um destino comum, sendo ele próprio cabo-verdeano de coração, afirmando que essa dinâmica recomeçada agora pelo presidente Jorge Carlos Fonseca, que não vai parar, uma vez que Cabo Verde e Guiné-Bissau devem tratar-se com respeito mútuo, adiantando ainda que vai fazer de tudo para ver o arquipélago nas Forças Armadas de Manutenção da Paz em África. Por seu lado, o presidente Jorge Carlos Fonseca ressaltou que a visita que fez a Guiné-Bissau em janeiro último e a de Sissoko Embaló agora representam o relançar da cooperação e a reaproximação entre os dois Estados que fizeram a luta de libertação em conjunto. Considerou admitindo que a relação nunca esteve tão próxima, fraternal e com bases claras. Jorge Carlos Fonseca condecorou o mar o Sissoko Embaló, com a mais alta distinção cabo-verdiana, o primeiro grau da medalha Milcar Cabral, após ter tido a mesma condecoração na Guiné-Bissau. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri